Amor diferente, é gostoso demais. Eu quero te agradar, te fazer sonhar como nenhum homem fez. Faço tudo pra te amar, te realizar, pois chegou a nossa vez. Não duvida, esqueça toda aquela dor, acredita na força desse nosso amor. Amor diferente, de tudo e de todo, amor atraente, eu quero de novo. Amor envolvente, é super gostoso, amor diferente, eu quero de novo. Amor 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 Já vou ter você na minha vida, trazendo de volta tudo que perdi, um amor de verdade, carinho, felicidade, meu bem, eu juro, nunca te esqueci. Saudade é coisa estranha no meu peito, sua ausência me acompanha, não tem jeito, mas somos cara a metade, de rara cumplicidade, e não tem no mundo o sonho mais perfeito. É amor demais, é paixão certeira, o nosso caso não é brincadeira, vamos ter retorno, tenha certeza, vai, vai ser só de paz nossa união, vamos esquecer a separação, juntos somos ouro de encanto e beleza. É amor demais, é paixão certeira, o nosso caso não é brincadeira, vamos ter retorno, tenha certeza, vai. Vai ser só de paz nossa união, vamos esquecer a separação, juntos somos ouro de encanto e beleza. Quimarães Lima, o som do Brasil Você se chegou assim de repente, me fez sonhar, nem me perguntou se estou carente, se quero amar, veja como estou louco alucinado, O seu amor, você mesmo falou que tudo consegue, quem é sonhador, tem que dar um jeito, nessa solidão, essa dor no peito, não aguento não. Tem a dó de mim, tem, tem, tem dó, tem dó, tem a dó de mim, não me deixe só, tem a dó de mim, tem, tem, meu bem, igual a você, juro que não tem. Tem a dó de mim, tem, 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 tem dó, tem a dó de mim, não me deixe só, tem a dó de mim, tem, tem, meu bem, amo só você, e a mais ninguém. Veja como estou louco alucinado, o seu amor, você mesmo falou que tudo consegue, quem é sonhador, tem que dar um jeito, Tem que dar um jeito, nessa solidão, essa dor no peito, não aguento não. Vem me dar um jeito nessa solidão Essa dor no peito não aguento não Tenha dó de mim, tem, tem, tem dó Tenha dó de mim, não me deixe só Tenha dó de mim, tem, tem, meu bem Igual a você, juro que não tem Tenha dó de mim, tem, tem, meu bem Amo só você e a mais ninguém Amo só você e a mais ninguém Amo só você e a mais ninguém Amo só você, e a mais ninguém Amo só você, e a mais ninguém As folhas soltas pelo chão Me fazem lembrar de você E foi embora sem nada a dizer Olhas vão, olhas vêm Só você não volta Volte, meu bem Venha bater na minha porta Chegue perto de mim E do meu coração E faça acreditar Que não foi ilusão A primavera chegou Trouxe flores Mas não trouxe você Menina, quem me dera Seu amor Tirasse todas as dores O meu viver E as coisas São desse jeito assim As folhas soltas pelo chão Me fazem lembrar de você Que foi embora Sem nada a dizer Menina, volte pra mim Chegue perto de mim Chegue perto de mim E do meu coração Me faça acreditar E não foi ilusão E não foi ilusão A primavera chegou Trouxe flores Mas não trouxe você Mas não trouxe você Menina, quem me dera Seu amor Tirasse todas as dores O meu viver A primavera chegou A primavera chegou A primavera chegou Trouxe flores Mas não trouxe você Menina, quem me dera Seu amor Tirasse todas as dores Do meu viver Tirasse todas as dores Do meu viver Tirasse todas as dores Do meu viver É Guimarães Lima O som do Brasil Ela reclama que fica sozinha Que não a procuro E que ninguém lhe acarinha Ela reclama que a solidão No seu corpo é sem graça E que a escuridão É quem lhe abraça Então mulher complicada Se ajeita Nessa paixão amarrada Queixa não gira meu bem Pois eu te amo também Seu beijo me abraça Mas abra a porta da sua casa Por favor E abra o seu coração Meu amor Deixa de briga e de enjoo Me ama que eu te perdoo Seu beijo me abraça Mas abra a porta da sua casa Por favor E abra o seu coração Meu amor Queixa não gira meu bem Pois eu te amo também Nosso amor não se esgota Mulher Deixa de queixa É O nosso amor É demais Eita mulher complicada Se ajeita Nessa paixão amarrada Queixa não gira meu bem Queixa não gira meu bem Pois eu te amo também Seu beijo me abraça Mas abra a porta da sua casa Por favor E abra o seu coração Meu amor Deixa de briga e de enjoo Me ama que eu te perdoo Seu beijo me abraça Mas abra a porta da sua casa Por favor E abra o seu coração Meu amor Queixa não gira meu bem Pois eu te amo também Nosso amor não se esgota Queixa não gira meu bem Queixa não gira meu bem Pois eu te amo também Nosso amor não se esgota Queixa não gira meu bem Pois eu te amo também Nosso amor não se esgota Queixa não gira meu bem Queixa não gira meu bem Queixa não gira meu bem Quando a saudade bate Não tem jeito Queixa não gira meu bem Queixa não gira meu bem Tão sentimental Meu coração Meu coração Passa mal Traz de volta esse amor Pra mim Meu violão Meu violão cordial Ela nos abandonou Ela nos abandonou E hoje Queixa não gira meu bem O peito Pra espantar a solidão Eu a amo E pra sempre Hei de amar Vou cantar O amor perfeito Quero ser O seu presente Violão sentimental Meu coração Meu coração Passa mal Traz de volta esse amor Pra mim Meu violão cordial Essa paixão É real Pago preço tim tim por tim tim Meu violão cordial É um companheiro Ela nos abandonou E hoje Chora de desespero Se arrepende Porque terminou Cabecinha no travesseiro Recorda a nossa canção Nesse filme Desse filme Eu sou o roteiro Pois Eu sou o roteiro Pois é ela A direção Meu violão companheiro ela nos abandonou e hoje chora de desespero se arrepende porque terminou cabecinha no travesseiro recorda a nossa canção desse filme eu sou roteiro pois é ela a direção pois é ela a direção pois é ela a direção oh paixão é direto do MD Estúdio eu quero dizer que te amo em inglês em espanhol em francês em italiano pra todo mundo saber pra você continuo falando em chinês em africano em holandês em mexicano pro mundo pro mundo inteiro saber porém vou te dizer somente em português eu bem te amo sei que o coração tem as suas próprias leis o amor quando é amor de verdade ultrapassa as fronteiras derruba todas as barreiras em nome da felicidade o amor quando é amor de verdade de verdade a dos qualquer idioma de emoção logo leciona com a maior facilidade saudade amor volta pra mim porém vou te dizer somente em português meu bem-tia que o coração tem as suas próprias leis o amor quando é amor de verdade ultrapassa as fronteiras derruba todas as barreiras em nome da felicidade o amor quando é amor de verdade traduz qualquer idioma que emoção logo leciona com a maior facilidade borrula terá até a próxima A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, saiba que o seu amor É mais belo que uma flor É canção alegre que encanta o cantor Mãe, quero a palavra certa A mais doce de um poeta Seu filho te deve infinita gratidão Mãe, sua presença É tão forte em meu viver Toma conta do meu ser Mãe, te amar sempre compensa Mãe, peço licença Para o mundo então saber Que amo demais você Não suporto sua ausência Mãe, mãezinha querida Não tem como agradecer Por me dar o dom da vida Mãe, mãezinha amada Sei que vai me proteger Na minha eterna estrada Mãe, sua presença É tão forte em meu viver Toma conta do meu ser Mãe, te amar sempre compensa Mãe, te amar sempre compensa Mãe, peço licença Para o mundo então saber Que amo demais você Não suporto sua ausência Mãe, mãezinha querida Não tem como agradecer Por me dar o dom da vida Mãe, mãezinha amada Sei que vai me proteger Na minha eterna estrada Mãe, mãezinha amada Sei que vai me proteger Na minha eterna estrada Na minha eterna estrada Na minha eterna estrada Na minha eterna estrada Mãe, mãezinha amada Levando evolução Escute companheiro Ando com atenção Sou um bom guerreiro De grande direção Estou certo De que vou chegar E na minha chegada Meu bem vai me abraçar E me amar perfumada Eu confesso Que o tempo não dá Mal fico com minha amada Já tenho que regressar Pegar de novo Pegar de novo a estrada É a história De uma vida corrida Que segue em cima do asfalto Nas rodas da solidão Não é de glória Mas por Deus dirigida Mas por Deus dirigida Ele me guia do alto Ele me guia do alto E eu guia o meio pro cão É a história De uma vida corrida Que segue em cima do asfalto Nas rodas da solidão Não é de glória Mas por Deus dirigida Ele me guia do alto E eu guia o meio pro cão Estou certo Estou certo De que vou chegar E na minha chegada Meu bem vai me abraçar E me amar perfumada Eu confesso Que o tempo não dá Mal fico com minha amada Já tenho que regressar Pegar de novo a estrada É a história De uma vida corrida Que segue em cima do asfalto Nas rodas da solidão Não é de glória Mas por Deus dirigida Ele me guia do alto E eu guia o meio pro cão Ele me guia do alto Eu guia o meio pro cão Ele me guia do alto Eu guia o meio pro cão Ele me guia o meio pro cão Você vai satori O meio pro cão Mas por Deus Guimarães Urima Guimarães Urima, o som do Brasil Eu estava com saudade do seu cheiro E uma vontade de te amar me pegou de cheiro Me pegou de cheiro Eu não fui, você não veio Mas a sorte nos achou E ali diante do espelho A gente se amou Eu não fui, você não veio Mas a sorte nos achou E ali diante do espelho A gente se amou Sem você já não vivo mais Sua presença é luz da paz E o amor que a gente faz vai além do prazer Nosso caso sempre foi assim Uma história de amor sem fim E tudo que é bom pra mim tem isso em você Eu estava com saudade do seu cheiro E a vontade de te amar me pegou de cheiro Me pegou de cheiro Eu não fui, você não veio Mas a sorte nos achou E ali diante do espelho A gente se amou A gente se amou Sem você já não vivo mais Sua presença é luz da paz E o amor que a gente faz vai além do prazer Nosso caso sempre foi assim Uma história de amor sem fim E tudo que procuro pra mim eu encontro em você Uma história de amor sem fim E tudo que procuro pra mim eu encontro em você E tudo que procuro pra mim eu encontro em você É isso aí, diretamente do MD Estúdio, gravando o nosso segundo CD. Mesmo que eu vá de dobrado, quero ter você comigo. Só não vou ficar sozinho, quero ser o seu namorado. Me rasgue, não me deixe de lado, quero fazer amor contigo. Vou pousar em seu ninho e passar a noite acordado. Vamos ficar bem juntinhos, vamos brincar de carinho. Com certeza ver estrelas e prazer sentir o paraíso. Vamos ficar bem juntinhos, vamos brincar de carinho. Com certeza ver estrelas e prazer sentir o paraíso. Mesmo que eu vá de dobrado, quero ter você comigo. Só não vou ficar sozinho, quero ser o seu namorado. Me rasgue, não me deixe de lado, quero fazer amor contigo. Vou pousar em seu ninho e passar a noite acordado. Vamos ficar bem juntinhos, vamos brincar de carinho. Com certeza ver estrelas e prazer sentir o paraíso. Vamos ficar bem juntinhos, vamos brincar de carinho. Com certeza ver estrelas e prazer sentir o paraíso. Com certeza ver estrelas e prazer sentir o paraíso. Com certeza ver estrelas e prazer sentir o paraíso. Com certeza ver estrelas e prazer sentir o paraíso. a crescer nas asas do amor sou protegido me sinto leve eu sou feliz mais amor pra ser amor só correspondido não pode ser breve vem sempre vis quando ela chegou com seu jeito seduto logo me apaixonei ei, ei, ei tinha um olhar certeiro me atingiu por inteiro eu a ela me entreguei ei, ei, ei é algo bem gostoso de se curtir é uma coisa boa pra se viver ei, ei faz velho se sente novo ensina menino a crescer nas asas do amor sou protegido me sinto me sinto leve eu sou feliz mais amor pra ser amor só correspondido não pode ser breve vem sempre tem sempre bis mas asas do amor sou protegido me sinto leve eu sou feliz mas amor pra ser amor só correspondido não pode ser breve tem sempre bis não pode ser breve tem sempre bis não pode ser breve tem sempre bis sim eu sou feliz não pode ser breve tem sempre bis não pode ser breve Legenda Adriana Zanotto